Bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou por 40 votos a 21, e em caráter terminativo na Câmara, agora já vai para o Senado, o projeto de lei 490 que muda a situação fundiária das reservas indígenas. Entre outras coisas, permitindo que os índios explorem a mineração. Não existe garimpo na região da Amazônia que não tenha a participação dos índios da reserva. Essa é uma situação de fato hoje. Não existe garimpeiro do Ceará ou de Pernambuco que esteja lá, menino que fica agitando a bateia para pegar os restos e no fim do mês ele descobre que está com uma renda de 8 mil, sem que as lideranças indígenas tenham parte nisso. Essa é uma realidade que agora a lei está reconhecendo e dando uma possibilidade de os nativos ficarem cada vez mais independentes financeiramente. Há reservas indígenas que têm grandes produções de soja, de milho, de feijão, de café em Rondônia, de frutas, de gado, com maquinário, com tecnologia moderna. E há aqueles que são manipulados por ONGs estrangeiras e por partidos políticos, que eu tenho informação, que foram aqueles que tentaram invadir a sede da FUNAI outro dia e que esta semana feriram com flechadas. Interessante que há tanta restrição ao uso de arma, mas essas armas não têm restrição. Inclusive foram três policiais feridos, um deles com gravidade. A flecha entrou na perna pegando ao lado da femoral, que é uma coisa que é gravíssima. Tanto que não tiraram a flecha na hora. Ele foi levado para o hospital com a flecha para fazer uma cirurgia muito delicada. Bom, mas enfim, isso não impediu que a Câmara votasse. E foi um... Agora vai para o Senado. 40 a 21. Lá no Senado, uma outra aprovação. As veterinárias brasileiras vão poder fazer vacina. Inclusive o IVA. Inclusive a vacina no seu processo inteiro. As veterinárias brasileiras são muito competentes nisso. Eu não sei quantas. Eu sei que interessadas mesmo, diretos no assunto, tem três ou quatro. Mas deve ter muito mais com possibilidade, com possibilidade de entrar em mais essa atividade para produzir vacinas para humanos, que são animais também. A nossa diferença é o cérebro. E quanto ao DNA, diferenças mínimas. Bom, imagina se é pequena a nossa diferença para um rato, imagina com um chimpanzé, um primata como nós. Bom, outra questão. Já era previsível ontem. A maioria do Supremo confirmou a liminar de Rosa Weber. Os governadores não precisam ir para a CPI. São 20 governadores que estavam aí no rastro de investigações da Polícia Federal atrás de desvios de dinheiro público federal, ou dinheiro nosso, que foi para comprar respiradores, fazer hospital de campanha e comprar equipamento de proteção individual que ninguém mais viu. Mas não precisam ir para a CPI. Aí decidiram também que, se não pode ir chefe de executivo estadual, não pode ir o chefe de executivo federal. E aí eu concluo que tampouco pode ir o chefe de executivo municipal para a CPI lá do Senado. Bom, e a CPI hoje vai ouvir os irmãos Miranda. Não sei se vocês lembram das irmãs Miranda. Carmen Miranda e Aurora Miranda. Agora é o Luiz Miranda e o Luiz Miranda. Um é Luiz Cláudio, parece. Luiz Marcos e o outro é Luiz Ricardo. Dessa história aí que esse deputado Luiz Miranda, que todo mundo conhece aqui em Brasília, que muitos não gostariam de ter conhecido lá nos Estados Unidos, depois que ele foi para lá, morar lá e criar outros, criou lá um programa de ensinar a pessoa a enriquecer e comprar um Lamborghini. Tem coisas incríveis. Mas hoje a CPI vai se envolver com eles. vão estar abraçados lá, os dois irmãos. E, por fim, hoje também é o dia em que o vice-presidente Hamilton Mourão, que coordena o grupo da Amazônia, volta a conversar com o ministro do Meio Ambiente. porque com o Salles, Ricardo Salles, que saiu, ele não conversava mais. Agora vai conversar com o Álvaro Leite. Hoje, já, no primeiro dia de Álvaro Leite, eu não sei nem se não houve ainda nem posse formal lá no Palácio do Planalto e Mourão já está conversando com ele. Mudança, né? Mudança de contato. De Brasília, Alexandre Garcia. Essa é a minha rádio Charaguá.